Faça em mim, Senhor Em ti eu me entregar Toma-me, Senhor Toma-me com teu amor Me rendo a ti Sou teu, Senhor Podes reinar em mim Faça em mim, Senhor O que quiseres Sei que o melhor virá Se em ti eu me entregar Faça em mim, Senhor O que quiseres Sei que o melhor virá Se em ti eu me entregar Vem me transforma em ti Manifesta em mim Manifesta em mim teu amor Sei que o melhor virá Se em ti eu me entregar Se em ti eu me entregar Sei que o melhor virá Se em ti eu me entregar 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 Se em ti eu me entregar